e aí beleza minha gente hoje eu vou filmar para vocês a velha igreja de santa teresinha em pernambuco olha aí vai se aproximando aqui a igreja matriz de santa teresinha que também leva o mesmo nome da cidade olha aí a gente vai mostrar para vocês aqui a a fachada principal a igreja com duas torres vai entrar aqui e mostrar algumas imagens para vocês canal 40 no sertão vamos subir aqui os degraus e aí e olha que maravilha vou deixar voz e macho vocês aí e 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 aí Amém. 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 Amém.